Música Passo que te juro e mato Porque tu não estás comprando Me dá chato e me canto Enquanto tu, tu me la batendo Anda, convide-lhe a tua mãe Porque te és uma maulíngua Eu quero tu mirar, tu me la batendo Da frente, da frente, eu vou agachá-la Chegou toda madrugada A vida é toda minha beira Anda, convide-lhe a tua mãe Porque te és uma maulíngua E se quer ir por mim Música Passo com carinho Amanhã, eu vou falar de que eu te falho E se tu não vai mudar Eu te tenho que te deixar Estamos com os atorados A melhor para nós dois Pode te contar que eu te falho E se tu não vai mudar Pode te contar que eu te falho E se tu não vai mudar Anda, convide-lhe a tua mãe Porque te és uma maulíngua E se quer ir por mim Eu te falho E se tu não vai mudar E se tu não vai mudar Anda, convide-lhe a tua mãe Porque te és uma maulíngua E se tu não vai mudar E se tu não vai mudar Anda, convide-lhe a tua mãe Porque te és uma maulíngua E se tu não vai mudar Música Obrigado.